Mundo Mecânico, Mundo Eletrônico Mundo Mecânico Mundo Mecânico, Mundo Eletrônico São os Bermons que é vencedor OUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU românica VOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Aqui машina em Groundhogio E a justiobidade, com mausastechsel ou helicordil harus Ou, é mais forte, é mais forte Ou, é mais forte Ou, é mais forte, é mais forte Não te quero, não Quem pode levantar, quanta inflação, que já não dá pra comprar Guarda pro café, guarda pro opressor, e nada pra enxergar Volto com o passado, não vou suspeitar É preciso nutrição, pra ter se pelo menos pensar Não fome, não vou, não, 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 não te quero não Não, não, não te quero não Vamos aumentar, nós nos amanhã A gente tá na local Muita gente aqui na rua Vamos fazer, vamos pra hoje em feijão Não precisa estar, mas eu lembro Muita gente está morrendo Com essa substituição Não, não come, não vou Não, não come, não vou E não, 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 não te quero 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 não Sabe tudo bem, Viro? E todos os monstrinhos presentes nessa noite São Paulo Mas o outro tipo, De costar numa esquina Tem que um jeito almoçar, O carro pra fumar A violência foi fria, Da sirene se avisar Violência nas esquinas, Negaram não em todo lugar O carro pra fumar O carro pra fumar O carro pra fumar A violência foi fria, Da sirene se avisar Faz um outro tipo, De costar numa esquina Tem que um jeito almoçar, O carro pra fumar O carro pra fumar O carro pra fumar A violência foi fria, Da sirene se avisar Violência nas esquinas, Negaram não em todo lugar O carro pra fumar Se enganou Quando a menção vai mudar, muita merda de lugar Quando a menção vai mudar, muita merda de lugar Quando a menção vai mudar, muita merda de lugar Seen Tátu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Enquanto eu olho em conta Enquanto os homens te dão Desça pelo ar Às vezes tem o mais claro Às vezes sim, tudo é um sol Imagriculado Pois muita gente mentir Pois muita gente não Só pra empurrar Só pra empurrar Tiga na mão, tiga na mão Só pra empurrar Tiga na mão, tiga na mão Só pra empurrar Música As resistentes Resalve o ar Pois muita gente se mentiu Só pra empurrar Só pra empurrar Só pra empurrar Tira a mão, tira a mão Só pra empurrar Tira a mão, tira a mão Só pra empurrar Tira a mão, tira a mão Só pra empurrar Eles tira a mão, tira a mão Só pra empurrar Seguem sobras, nunca terão vez Fascistas, nunca serão Funcionários 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 Deixe sua cabeça Música Para de você Trapalhar Para de você Me pegar Se eu for Sua alma Temos que mudar Mudar Não Não Deixe sua cabeça Fuziona Deixe sua cabeça Fuziona Deixe sua cabeça Fuziona Deixe sua cabeça Fuziona Fábio 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 Ainda Gordão Se liga o chão, meu irmão Música 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 Para de você Trabalhar Para de você Entregar Se eu for Sua alma Temos que mudar Mudar Fuziona Não Não Deixe sua cabeça Fuziona Deixe sua cabeça Fuziona Deixe sua cabeça Fuziona Deixe sua cabeça Fuziona Somos vivos Sempre, sempre, suicídio É orgulho pessoal Porque a gente nunca sabe Se soubemos Se soubemos Preparar Quando o banho Descubre Caiu dentro Do real Cada um É o universo Bate a parte Com você Porque é Fogo Que é Fuziona 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 Sendo que não temos tempo, eu me dou a possessão Deu uma olhada para cima, deu uma olhada para você Todos os carros destruem, caiu dentro do réu Cada um é o universo, passo a passo com você Todos os carros destruem, caiu dentro do réu Atenção! 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 Só não pode mais pensar, é igual que o mundo está Agora eu tenho que mereço, mas isso é igual que a vida Te adecer, eu não acho Eu não acho Quanto vale a liberdade Não importa, eu vou em frente Não importa, eu vou em frente Salve! Eu posso errar aqui, salve na minha vida Dia é noite, noite e dia 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 Eu posso errar aqui, salve na minha vida 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 Hoje eu passei pela praça da paz Mas meu confronto sou boas Tornado em mim a sonho da realidade Só eu vou ensinar não chorar E com os segredos eu vou encontrar Com você e com a consciência Que eu não te mando te dar pra te ajudar Será que isso não pode roubar E esse trago o maior pecado E com os segredos eu vou encontrar A minha vida não me mando te dar pra te ajudar Só eu vou ensinar não chorar Tornado em mim a ser cumprido, cumprido Tornado em mim a ser cumprido Tornado em mim a ser cumprido Mas o corpo não é com você E com a consciência Será que isso não pode roubar Tornado em mim a ser cumprido Será que isso não pode roubar Tornado em mim a ser cumprido Não nem achou Tornado em mim a ser cumprido Música E com os segredos eu vou passar Tornado em mim a ser cumprido Mas enquanto não vai com você Será que isso não pode roubar? 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 É que isso não pode roubar? Eu me corto, eu me corto, eu me corto Pela paz 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 Não tem paz Pela paz Pela paz Pela paz Pela paz Pela paz Eu me importo pela paz, pela paz, pela paz em todo mundo Eu me importo pela paz, pela paz, pela paz em todo mundo Feel the freedom, feel the freedom, feel the freedom And I saw the pull up in, pull up in, pull up in How long don't you get it? For the freedom, for the freedom, for the freedom And I have a world for this, for this, for this Eu me importo pela paz, pela paz, pela paz em todo mundo Feel the paz, pela paz, pela paz em todo mundo Go! A paz em todo mundo A paz em todo mundo Pela paz em todo mundo Calum, ABC, 3, e 2 Amém H A paz em todo mundo 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 D戀 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Subo geral, 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 sereno, sereno Pode um avessem, valeu pessoal do caralho West and Moe, Sul, Norte e Sul do caralho O que é isso? 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 O que é isso?